É entre os meses de janeiro e março que as preocupações para quem tem um animal doméstico requer um cuidado a mais. A chegada das chuvas torna os animais mais suscetíveis a doenças relacionadas ao período. O período chuvoso, que é o período da nossa região, que vai entre o período de novembro e abril, é um período que requer alguns cuidados com nossos pets. Primeiramente em relação às vacinas. Ver se as vacinas estão ok. As vacinas que eu me refiro são as vacinas de virose, que é um tempo que é propício ao aumento e à proliferação desses vírus, que é a parvovirose. A sinomose, que é uma doença muito feia, que praticamente tem uma porcentagem muito pequena de cura. A doença de parvovirose, as de leptospirose, são transmitidas por ratos, pela região de chuva. Aumenta a incidência dos ratos e a urina e tal. E outra doença que é muito comum e que afeta também muito nessa época, por causa do aumento de poças de água, de rios, lagos, que são a leishmaniose, que é o calasar. Que ele é transmitido por um flebótomo, que é um mosquito, e esse mosquito vai inocular no animal e transmitir a leishmania. Quem tem um pet deve ter atenção especial. É o que alerta a veterinária Carmen Moura, que viu nos últimos dias um aumento nos atendimentos a esses animais. Doenças como gripes, calasar e leptospirose são as mais frequentes e são as principais causas de internações e cirurgias. Outro caso também muito comum e que eu vi que é incidência muito grande e o aumento aqui na clínica, tanto aqui, presidente Dutra, quanto em Barra do Corda, foi da gripe canina, que era um até pouco tempo que eu não tinha visto muito na cidade. E esse ano eu estou focando muito na prevenção, que são as vacinas, que é a influenza A transmitida por esse vírus e a gripe está erradicando. Ou seja, o pet, o seu vizinho tem uma gripe, o seu vai ter, porque a proximidade é muito grande. Então ela é transmitida, certo? E a gente está focando na prevenção. Então se você ver seu cãozinho com gripe, é parecido com nossos sintomas, que é apatia, o animal fica com febre, o animal fica tossindo, espirrando, com secreção nasal, procura o veterinário de sua confiança e faz o tratamento e, se possível, a prevenção, que são as vacinas. Diante da situação, algumas preocupações devem ser seguidas. Uma delas é a visita frequente ao veterinário e a vacinação constante dos seus animais. E a gente, claro, que pede ao tutor que observe sempre o animal, qualquer sintoma, qualquer manifestação de algo que não seja do dia a dia, levar no veterinário e procurar orientação. E as vacinas têm que ser administradas no período correto e a partir dos 40 dias de vida do animal de nascido.